Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. A pergunta que eu me pergunto sempre, Ray, quais são aqueles tais suplementos que você sempre fala? Gente, eu tomo um montão de suplementos todos os dias, ok? Vamos começar com um básico. A primeira coisa que eu faço, levantando de manhã, eu misturo, é um shakezinho, ok? Lá eu coloco a proteína whey. Então, a proteína é termogênica. A proteína, ela queima a gordura. Então, eu começo o dia com proteína animal. Então, a primeira coisa, quando eu caio da cama, eu faço a minha proteína, o meu shake proteína, ok? Primeiro, eu hidrato com uns 250 ml de líquido, que a gente precisa, né? Você envelhece rápido quando você seca. Então, é uns 250 ml de H2O. Daí, eu coloco a proteína whey, que é um copinho de proteína whey, não tanto assim, eu coloco a quantidade de tanto assim. Proteína whey. E daí, eu começo os estimulantes naturais. Que seria o quê? Rúdia! Mata a fome! Eu desenhei uma boquinha. Posso desenhar uma boquinha? Imagina se... Mata a fome! Sinéfrin! Mata a fome! As inéfrin! Guaraná! Nossa, rei! Você é mórmula! Café é ruim, cafeína é bom! 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 Ok? Então, essa é a distinção na medicina. Eu acho que uma das melhores cafeína é do Guaraná. Ok? Mata a fome! Mata a fome! Mata a fome! Acelera o metabolismo, acelera o metabolismo, acelera o metabolismo! Colina! Eu vou escrever em inglês, gente? Porque temos amigas e amigos de outros países também assistindo. Isso é fácil traduzir em português. O que? Colina! Colina! Complexo B, ela faz o quê? Posso desenhar assim? Aumenta a velocidade do seu fígado! Aumenta o metabolismo! Você já viu o reino pinhado? Lembra-se! Diz um dia que o reino está repilhado! Repilhado todos os dias! Por quê? Colina! Inositol! Inositol! Aumenta o metabolismo! Nossa! Eu posso, literalmente, comer uma vaca! Na verdade, eu prefiro as magrelas! Não, estou brincando! Brincadeira! Brincadeira! Eu posso, literalmente, comer uma torta inteirinha! Na hora eu queimo! Por quê? O meu fígado, ele funciona a tal velocidade, qualquer coisa que entra lá dentro é queimada na hora, ok? Então, colina e inositol são substâncias que aumentam! E, olha, a guaraná eu tomo mais para controlar a fome, né? Mas, guaraná também aumenta a velocidade do seu metabolismo, ok? E, daí, eu tomo, eu coloco uma gota, é, na verdade, um NL, né? Dentro desse shake, que é água, proteína whey, proteína animal, proteína animal, animal, animal! Você não é uma banheleira, você é um animal, é outro tipo de proteína! E, daí, eu controlo a minha fome e aumento o meu metabolismo dessa maneira que eu mostrei! Então, eu vou tomar, você vê o truque aqui, o truque técnico aqui, hidratar para não envelhecer músculo, eu vou acelerar todo o meu sistema, naturalmente, gente, naturalmente, feito por Deus! E, eu vou, finalmente, dar aquele grau enorme de alegria! Quem já viu o rei triste? Ah, sim, eu estou ajudando a fazer uma ONG, claro, uma questão de boneco de câncer e outra coisa, mas, do dia a dia, quem já viu o rei triste? Não existe! Então, eu tomo 1 NL de vitamina complexo B, todos os complexos B, então, é 5, 6, 4, todos os complexos B, cuidado com 6, é o único, pode ser um pouquinho neurotóxico, ok? Então, segue a instrução na garrafinha, ok? Então, complexo, eu escrevi em inglês, gente, todo o Brasil fala inglês bem, ótimo! B, não B12, todos os B, ok? Que é B1, B6, B5, enfim, até o B12, ok? Todos os complexos B, por quê? Eles vão ligar a alegria! Deus é que traz a alegria de verdade, mas eu estou falando da alegria quando você cai da cama! Não, porque vai criar a serotonina! Serotonina! Ah, está vendo em português? Agora, eu vou dizer em português! Serotonina, ok? E dopamina! Dopamina, ok? Essa é a alegria! Não, essa é a alegria e essa é a calminha, ok? Alegria é a calminha, alegria é a calminha, alegria é a calminha! Eu caio da cama, eu começo assim! E a próxima vez, eu vou discutir os polivitamínicos que eu tomo, mas eu quero que você saiba, você está correndo da casa, eu posso esquecer a cueca, gente, estou brincando! Eu posso esquecer, nossa, fazer minha barba, mas eu caio da cama, eu tomo isso, começo no dia! Antienvelhecimento, queimação de calorias, ficar magrinho, aumentar o metabolismo para não engordar, alegria! Claro, eu faço minha oração aqui também, também ajuda a alegria! Até a próxima vez! Tchau! Tchau!